Um dos maiores pesadelos dos aficionados pela perfumaria são as temíveis reformulações Enquanto uma galera maluca acha que os perfumes são reformulados praticamente semanalmente Com uma super preocupação, meu Deus, qual é o betcode desse perfume, o ano de fabricação Qual era a cor da calcinha do perfumista que criou esse perfume Outras pessoas não estão nem aí E você aí de casa também não deveria estar ligando pra isso Porque as reformulações são bem mais raras do que vocês ficam imaginando Mas elas acontecem E a In The Box reformulou o Havana Man E é uma reformulação pra melhor As empresas de contratipos acabam reformulando os perfumes pra melhor Nas outras é sempre pra pior Mas nas empresas de contratipos você acaba tendo disponibilidade de novas matérias-primas com melhor qualidade Ou então a formulação fica mais próxima daquilo que é o perfume E é o caso do Havana Man Contratipo do A Man Pure Havain de Thierry Mugler Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais Mas não acredita na palavra dos youtubers Então você precisa conhecer a Lecine Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem Você pode ir lá adquirir um decante Ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso Porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho E a Lecine manda assim, ó Rapidinho O Havana Man é um perfume que meio que passava batido pelo público Não tinha o devido reconhecimento da galera Mas o perfume importado é muito aclamado Lá fora os perfumes de Thierry Mugler são muito bem recebidos Aqui no Brasil eles são mais moscas brancas São bem raros de se encontrados A linha Amen tem uma batelada de fragrâncias sensacionais E que muita gente se vê órfã Porque eles foram todos descontinuados E que são bem raros de achar São perfeitos pra serem contratipados Alguns caem muito no gosto do público Como é o caso do Pure Malt Um perfume que traz acordes alcoólicos, ambarados, abaunilhados Muito gostosos E que trazem também o cheiro do whisky Outros já ficam um pouco mais no esquecimento Mas que também tem uma base fiel Como o Taste of Fragrance O Ultrazeste O Cryptomint São fragrâncias que meio que caem no segundo plano Que quem conhece gosta bastante E pede os contratipos Mas não tem Emplacado tanto O Pure Havane Ele meio que fica ali no intermediário Eu vejo muito mais pessoas comentando a respeito do Pure Malt Do que o Pure Havane Por aí E eu acredito que uma das coisas que Talvez Fomentem isso Seja justamente os contratipos O contratipo da Enderbox O Havana Man antigo Ainda que fosse muito bom Trazia grandes diferenças E não era tão bem recebido pelo público Essa nova versão Eu acredito que vai cair no gosto da galera Porque ele traz um diferencial Que é uma coisa que muita gente gosta O Havana Man é uma bomba É um perfume forte e potente Não que o antigo não fosse também bem forte e potente Mas esse aqui ficou bombástico É aquele típico perfume com performance Que as barrinhas São todas completas aqui Nos cards que eu faço Se você gostou do Naxos de Sherjoff E dos seus contratipos A chance de você gostar do Havana Man É muito alta Imagina o Naxos sem a lavanda Mas ainda contando com baunilha Contando com o mel e o tabaco E agora você troca a lavanda Por um patchouli Muito bem trabalhado Que dá um aspecto refrescante no topo do perfume E mais pra frente Dá um fundo mais amadeirado Envelhecido Terroso E meio molhado Isso tudo é o que acontece com a Havana Man Uma fragrância que Ele é Uma das melhores representações De um perfume que combina O equilíbrio Da elegância Essa sofisticação com ser descolado É aquele cara que se veste muito bem Ele bota um blazer Uma calça A alfaiataria ajustada Mas ele não usa um sapato Ou muito menos um sapatênis Ele usa uma bota Uma bota bico fino Assim De couro de jacaré A camisa Botão aberto Até aqui no meio Assim Ele foi um charuto Carrega os anéis Desabotou a ponta Da manga E é isso aí Ele Traz aquelas roupas Super elegantes Sofisticadas Muito bem vestido Mas ele é descolado Despojado Esse é o melhor Exemplo Do que eu sinto aqui A persona Que me vem à mente Quando eu cheiro O Havana Man Um tabaco seco Que traz um leve toque frutado Muito discreto Muito menos Do que em outros perfumes Mas seco Não chega a ser Esfumaçado Com esse mel branco Eu não faço a menor ideia Qual é a diferença Do mel branco Pro Pro mel tradicional Nem pro mel Gibson Mas o mel Aqui presente no perfume Ele não chega a ser Injoativo Como eu senti Em outros perfumes Que possuem a nota de mel Você tem um toque Levemente frutado E suculento Com essa Dose de mel Aqui Que lembra mais uma calda É doce Claro É um perfume Com uma boa doçura Mas ele não é Injoativo E tudo isso Corre junto com o patchouli Que é a marca registrada Da linha Mugler Eu diria que é até A marca registrada Dos perfumes de Mugler Que dá sim Aquele aspecto De chuva no perfume E que contrasta com tudo Meio que você sente isso Em todos os perfumes De Thierry Mugler É um patchouli É um patchouli Muito foda Que a Indiebox Conseguiu colocar aqui Ficou espetacular Você sente bem claramente Aquele cheirinho De chuva Herbal Mentolado Típico da matéria-prima Que vai evoluindo E se tornando um perfume Vai trazendo uma nuance Um pouco mais amadeirada Levemente terrosa E úmida Como se fosse literalmente Terra molhada Eu sei que a combinação De tabaco Mel E chuva Na sua cabeça Que assim Não vai entrar muito bem E você vai falar Danilo perfumorista Tu é maluco Confia no pai Dá certo Enfim Vamos entrar na pirâmide olfativa Eu explico melhor O cheiro desse danadinho Havana Man Da Indiebox É um perfume Masculino Contratipo do Amen Pure Avene Perfume importado Um Amber Baunilha Que tem no topo Mel branco E tabaco Tabaco Meio que se apresentando Como Folha de tabaco Ao borrifar Este Pilantra Na tua pele Este malandro Que eu errei A primeira borrifada A primeira foi pro santo De cara Você sente um toque Achocolatado Leve Uma boa dose De patchouli Uma boa dose Mesmo de patchouli Essa é a principal diferença Que eu vejo Que eu sinto Porque eu não estou vendo Porra nenhuma aqui Mas eu estou sentindo O cheiro do patchouli Bem presente Aqui no Havana Man Novo Que eu não sentia Com tanta força Nem com essa qualidade No Havana Man Antigo De cara Ele tem esse frescor Herbal Verdinho Muito gostoso E uma boa dose Já Do mel E do tabaco Também Um tabaco Mais seco Um tabaco Até Um pouco Mais Áspero Né Mas Sem muita Força Ele não vai Agredir você Ele vem com aquela Conversinha mole Macia Que aí Sabe Quando você cai No papinho A mulherada A mulherada Conhece Esse tipo De cara Aquele cara Com aquela Fala macia Que fala Com você Olhando no olho Né Que aí Quando você Menos percebe Tem cheiro Tem cheiro Tem cheiro de homem Pilantra Safado Aquele homem Cafajeste 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 Man Né É isso Então vem aquele melzinho Aquele melzinho Sedutor Aquela coisa assim Malemolente Sexy Junto com Esse tabaco Seco Com aquela Pele de homem De verdade Que uns Pele de homem De verdade Olha assim Peludo Aqueles caras Que ficam Tudo Depiladinho Aquilo ali É adolescente É adolescente Eu não posso Falar nada Também Porque eu tenho O braço Depilado Porque eu tenho A tatuagem Aqui Aí eu depilo E tiro tudo Tá vendo O negócio É entrar na brincadeira Se você não entra Na brincadeira Você é inseguro Logo Você é panguão No coração Tem baunilha Cacau Não, peraí Eu escrevi assim Na cola Coração Baunilha Cacau E simples Simples Sabe o que é simples? É patchouli Puta que pariu O que que tava passando Na minha cabeça Põe a escrever simples Caceta No coração Tem baunilha Cacau E patchouli Patchouli simples Simplesmente Patchouli A baunilha Aparece um pouquinho Dá um toque Doce Cremoso E levemente Medicinal O cacau Dá pra você sentir também Ele dá uma nuance Suavemente Achocolatada Eu lembro que No Havana Meio antigo Se eu não me engano O chocolate Era um pouco mais forte Aqui é O que eu experimentei Do Havana Do Pure Havane É mais coerente também O Pure Havane Tem uma nuance De cacau Uma nuance Chocolatada Que tá presente Aqui no Havana Também De uma forma Muito próxima E claro O núcleo do perfume Que é o patchouli Fresco E ele vai apresentar Ele vai apresentar Essa nuance Meio amadeirada Envelhecida Meio terrosa E no fundo Tem âmbar Ládano E styrax Ou estorac Mas esquece Essas notas Porque elas Malemá Aparecem Eu particularmente Não sinto nada Que lembre Nenhuma delas Tem o âmbar Ali Que é mais puxado Pro lado da baunilha Do que de qualquer outra coisa O estorac E o ládano Ládano Que é geralmente Usado pra dar um cheiro De couro no perfume Também não sinto nada O estorac Que é um incenso Uma resina também Da forma como ele se apresenta Normalmente nos perfumes Eu particularmente Não sinto aqui A fragrância é basicamente A baunilha Com patchouli Junto com toque de cacau Mel E tabaco E é basicamente isso Ele vai abrir Fresco Herbal Com uma dose De tabaco e mel A medida que vai secando Ele vai ficando menos fresco Que herbal Mais puxado pro esse lado Do tabaco Que ganha uma nuance Mais áspera E fica mais seca Junto com o mel Adocicado e cremoso E no fundo disso tudo Um toque achocolatado leve Um toque medicinal leve E doce Da baunilha Que depois dá lugar Pra esse aspecto Amadeirado mais terroso E é basicamente isso Em relação a performance Essa nova versão Fixa lá Suas 12 horas Com uma projeção Intensa de 2 horas Você aplica esse perfume Você sente ele muito forte O tempo inteiro Essas primeiras 2 horas São bastante bombásticas Um perfume que chama Atenção E que vai aguentar O tranco Vai ficar com você O dia inteiro Aguentando uma balada Inteira Isso vem com um certo revés No Dossômetro Uma nota 5 É um perfume doce E eu acho que até Algumas pessoas Podem interpretá-lo Como uma fragrância Até mais doce Do que ele é Justamente por conta Dessa força que ele tem Dessa performance Altíssima Em relação a agradabilidade Eu entendo como uma nota 9 Mas tem essa ressalva Porque o perfume Tem essa pegada Intensa Forte O tabaco É seco Áspero E ainda tem o mel E a baunilha Para adoçar Isso tudo Eu até colocaria Menos Mas o Naxos E seus contratipos Fazem muito sucesso É um acorde Que o pessoal gosta muito Então eu acho Que o pessoal vai acabar Gostando do Havana Man Também E aqui É um perfume Verdadeiramente masculino Não o acho Como compartilhável Mas experimenta e testa Em relação a usabilidade Outono e inverno Fantástico Para o outono e inverno Esquece primavera Esquece verão Não é um perfume Para usar como uma assinatura Muito menos para a academia Ele vai muito bem Para encontros românticos E de social Vai bem durante o dia Mas é um perfume Mais noturno Boêmio Pô Ele está gritando Me leva para a festa Me leva para o bar Me leva para Ocasiões especiais Quebra um galho No ambiente de trabalho Ele até traz um pouco De elegância Mas ele não é o melhor Perfume para o ambiente de trabalho É um perfume Muito forte para isso Então você tome Bastante cuidado Em todo caso Com duas borrifadinhas Ele fica bem legal Especialmente em um ambiente Climatizado Com um ar-condicionadinho Desse aqui Tá certo? O novo Havana Man Da In The Box Reformulado Veio para ser Talvez Um dos grandes Sucessos da marca Se você tiver a oportunidade De ir até a loja Experimentar Experimenta ele Não é um dos perfumes Mais populares Mais comentados Mas é muito Muito bom Se você tiver Uma outra Forma de experimentar Como os decantes Da própria Lecine Vai lá Pega um Na sua próxima compra Para você conhecer Tá certo? E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Aos membros do canal Que assinam o Clube dos Canais A ajuda de vocês É imprescindível Para a manutenção dele Tem planos a partir de 2,99 O que oferece um benefício Que você está procurando Assine de acordo Com a sua necessidade Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Espero que vocês tenham Uma excelente semana Beijo a todos Fiquem com Deus E tchau